No início da semana, a presidenta Dilma Rousseff vai ao Peru. O Peru é um importante vizinho brasileiro, país do Pacífico, e a presidenta vai lá para poder estabelecer com o Peru novas bases da relação. Em termos de comércio, o que se espera é que nós possamos cada vez comprar mais e também vender mais do Peru. Isso é muito importante, sobretudo para estados fronteiriços, como Acre, Rondônia, e isso conecta com o segundo ponto da visita, que é a questão da integração física. Hoje já há uma estrada que sai do Brasil e vai até o Pacífico, atravessando o Peru. A movimentação dessa estrada, a complementação das regras para o funcionamento dessa estrada e o estabelecimento de condições para que, de fato, o comércio possa fluir é outro ponto importante que será discutido. Finalmente, o Brasil vai colocar à disposição do Peru toda uma série de programas na área social para que experiências bem-sucedidas aqui também possam ser reproduzidas lá e para que o Brasil também possa aprender um pouco da experiência peruana nessa área. Em ano 2003, firmamos uma aliança estratégica a nível presidencial. Em esse tempo, o presidente Lula, cumpliu uma promesa que ele havia feito em uma visita aqui, em sua campanha eleitoral, prevê a a eleição de 2002, em que se ele arribava ao governo, faria de Sudamérica e de Latinoamérica a prioridade exterior de seu governo. E acho que, na experiência Brasil-Perú, essa promesa se cumpriu. Por isso que também, em junho deste ano, celebrando os 10 anos da aliança estratégica 2003-2013, invitamos ao presidente Lula a que ele venha porque seus 8 anos de governo determinaram os logros que se han feito no tempo ocorrido. Hoje temos a grande oportunidade de visita da presidenta Dilma Rousseff ao Peru, que é uma primeira visita depois de assumir seu governo, coisa que celebramos com muita simpatia, porque a nova agenda se avante e já não é uma agenda de 10 anos, senão estamos em tareas que miram uma perspectiva de 20, 30 anos, que são políticas do Estado, porque temos que resolver a Amazônia em um desenvolvimento sostenível, inteligente, e que deve ser, além disso, compartilhado com os outros vecinos amazônicos. O mundo espera de nós essa hazaia de proponer um desenvolvimento imaginativo da zona mais sensível do planeta em meio dos cambios climáticos que vivemos. É uma aliança estratégica de desenvolvimento que involucra aspectos do governo no âmbito social, no âmbito econômico, no âmbito turístico, no âmbito energético, sem dúvida que se trata de um projeto de uma grande envergadura que nos está conduzindo a que já nenhuma de estas iniciativas de maior escala de infraestrutura seja planeada sem ver sua futura interconexão sudamericana. Ou seja, que nós hoje em dia os projetos de rodovias ou os projetos energéticos têm que estar diseñados de modo que, em um futuro, tendrão que interconexerse com Brasil, com Colombia, com Ecuador, com Chile, com Bolívia, com Venezuela. Essa é a tarefa que nos faz pensar que temos trabalho para várias décadas e serão os mais pobres do interior os que tenham melhores oportunidades de trabalho. Obrigado.